Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, que alegria poder estarmos juntos para fechar as atividades desta sexta-feira com chave de ouro, a oração das completas. Vamos rezar. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, que alegria poder estarmos juntos para fechar as atividades. Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Assim seja. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, que alegria poder estarmos juntos para fechar as atividades. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente? Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço Ele te livra, Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de protegerte, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil à tua direita, nem o mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizestes do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nem o mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levarem suas asas, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve, Apocalipse 22, 4 a 5 Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Semeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação e preparastes ante a face das nações uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Lembrando nesta sexta-feira a intercessão de Nossa Senhora das dores que esteve aos pés da cruz do Seu Divino Filho, peçamos a graça de uma bênção de paz. O Senhor esteja atrás de Ti para Te conduzir, a Tua frente para Te guiar, sobre Ti para Te santificar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom repouso e no final da vida, uma morte santa assim seja.